O que é a diferença entre uma viagem e uma boa viagem? Na verdade, não é uma só. São muitas. Centenas de lojas e roteiros. 100% de tranquilidade. Qual a diferença entre uma viagem e uma boa viagem? São apenas três letras. CVC. Tudo por uma boa viagem. Legenda Adriana Zanotto É isso aí, galera. Mais um programa Costa VIP Brasil transmitido para todo o planeta através do site costavipbrasil.com.br. Estamos aqui em Caraguatatuba, em frente ao Clube Nix, onde hoje vai acontecer uma grande festa de toda a comunicação, de toda a imprensa. E é uma festa, na realidade, que o Tarcísio e o Matheus fez no especial de Réveillon para vocês, telespectadores do Costa VIP Brasil. Nós não somos a Globo, né? Nós não vamos fazer aquele tec-tec-tec, tec-tec-tec lá que você mostra aí, né, Luiz? Os artistas globais, né? Todo mundo de branco, fazendo essa grande festa da Globo. Aqui não é festa da Globo, não. Aqui é a festa da comunicação. Será que a Globo vai estar aí dentro? Será que o SBT? Será que a Band, a Record, todos os jornais da região, todas as revistas, né? Todos os comunicadores que durante o ano inteiro levam informações para vocês, vocês vão ver agora no Costa VIP Brasil, que começa agora a festa da comunicação. Costa VIP Brasil começa agora. Valeu! Agora sim, ó, Luiz. Ó, e pra abrir o programa, ó, e pra abrir? Já vou abrir o programa, Mara, com esses flashes todos. Hoje, toda a imprensa reunida aqui na Nix. E, Mara, na realidade, eu quero que você explique um pouquinho pra galera como foi que nasceu a ideia. Eu sei que nós começamos a mostrar no Facebook festas anteriores, algumas festas que aconteceram nos últimos anos, e aí acabou aguçando, né? E todos queriam realmente que esse ano tivesse a festa, e você foi uma das que mais agitou pra que isso acontecesse. Como é que foi reunida na imprensa hoje aqui, Mara? E quais são os convidados? Você vai lembrar de alguns aí, mostra pra galera quem que vai estar aqui no dia de hoje. Oi, Tarciso. Muito legal essa cobertura, muito legal você estar aqui, porque essa é a nossa festa, e eu acho que foi muito importante o que você falou. Foi pouco menos de um mês pra organizar tudo isso daqui, e a necessidade de ter todos os nossos colegas reunidos, se divertindo, desligando um pouco das pautas dos outros e fazendo a nossa pauta. Nós temos aqui colegas do Jornal Imprensa Livre, da Rádio Morada, da Prefeitura de São Sebastião, da Prefeitura de Caraguatatuba, Sabesp, Transpetro, Câmara de São Sebastião. Nós temos pessoal de Ubatuba, pessoal da Prefeitura de Ilha Bela, nós temos pessoal, nossa, muita gente. Da Câmara Municipal, das Câmaras também. Então, o que tá sendo legal é o seguinte, não são só o pessoal da imprensa, das TVs, das revistas, dos jornais ou dos sites. As assessorias também de comunicação de todas essas empresas, de todos esses poderes públicos também estão aqui hoje. Isso, a ideia foi diferente de fazer só a festa do jornalista, fazer a festa dos comunicadores, das pessoas que trabalham nos veículos de comunicação. Porque a gente é desde o jornalista até a pessoa que trabalha, que serve cafezinho, trabalha, faz a comunicação. Então, nós temos assessores de imprensa, nós temos fotógrafos, nós temos autônomos, nós temos profissionais registrados, nós temos profissionais freelancers, nós temos de tudo um pouquinho. E nós temos estudantes de jornalismo, isso é muito legal, porque são jovens que daqui a pouco vão estar fazendo o nosso trabalho, mas que também já estão se integrando, conhecendo um pouco mais do que essa diversidade, dessa história que nós temos aqui no litoral. Isso é muito bom. E parece que você, como já tem um namorado, o DJ, ele tá aí hoje também, não? Tá ali, ó. Ele que veio tocar aqui com você? Tá ali, ó. Ele que tá mandando ali nas picapes. Ele se especializou na realidade em festas, né? Junto com o namorado, fez esse ano uma grande festa também em São Sebastião. Agora, o que eu quero falar é o seguinte, o Imprensa Livre tá cheio de novidade pro ano de 2014. Tô sabendo que logo, logo vai ser todo colorido, né? Estive com o Rui na inauguração da Nova Freitas. O jornal vem com muita novidade, né, mano? Bastante. O ano de 2014 promete pro jornal, promete pra imprensa do Litoral Norte, com certeza. Eu acho que essa confraternização aqui também vai dar um up melhor nas nossas matérias, no dia a dia de todos nós profissionais e do próprio jornal. Bacana. Marinha, grande beijo, parabéns, viu, porque não é fácil fazer uma festa dessa agora. Eu tô vendo que a minha ideia aí de fazer esse especial do Réveillon, todo mundo de branco, todo mundo de amarelo, não deu muito certo, né? Cada um vem no seu estilo. É, acho que o pessoal tava meio assim ainda, como que eu vou, com que roupa que eu vou. Acho que foi meio assim, vamos fazer a festa, vamos? Mas já vamos avisar, o ano que vem nós vamos fazer uma festa temática, já vamos nos organizar a partir desse encontro, pra que a nossa festa pauta continue por vários e vários anos, que por outras pessoas também tomando um gosto e fazendo parte dessa organização. Bacana. Então é o seguinte, eu vou pro breve intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta aí com todos os nossos convidados, todos os nossos colegas da imprensa, que vão cada um falar um pouquinho do seu trabalho, né? E também falar dessa grande festa na Nix. Obrigado, Mara. Obrigada, Narciso. Não sai daí não, Costa Firme Brasil, volta já já. Valeu, valeu. Feliz Ano Novo, que Deus abençoe vocês. Tenha o ano de 2014 maravilhoso, cheio de realizações e principalmente de saúde. Então Deus abençoe o ano de todo mundo aí, 2014, seja maravilhoso. Obrigado pela revista aí. Obrigado. 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 Natal Sem Igual é da Associação Comercial. Comprando no Comércio de Caraguá, você pode ganhar dois carros zero quilômetro, cinco motos 125, 15 TVs de 32 polegadas e mais 15 tablets. Basta comprar em uma das lojas participantes da campanha, preencher seu cupom e ficar na torcida. O Comércio de Caraguá tem tudo o que os grandes centros podem oferecer e está de portas abertas para melhor atendê-lo, com qualidade, variedade e menor preço. Prestigie comprando no Comércio de Caraguá e ainda concorra a todos os prêmios. Natal Sem Igual, uma iniciativa da Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba. Celsus Iobentô, restaurante de comida caseira e japonesa, a melhor opção em comida por quilo de ubatuba. Com a tradição em saladas, pratos quentes e sobremesas. Celsus Iobentô, convida você a saborear seus pratos variados. Confira. E vale lembrar que além dessas opções, você tem mais de 10 tipos de mistura à sua disposição. Celsus Iobentô, no coração de ubatuba. Celsus Iobentô, no coração de ubatuba. Nós não somos o maior, mas temos o melhor. Celsus Iobentô. Música Fran Games, sua loja de games e acessórios para informática em Caraguá. Jogos, acessórios, conserto, destravamento e atualização. Música Fran Games, em novo endereço no Calçadão Santa Cruz, em Caraguá. Música Fran Games, novo endereço, hein? Venha conhecer. Música Variedade, qualidade, o melhor atendimento e os melhores preços estão na Papelaria do Estudante. Bapelaria do Estudante, de tudo em um só lugar. É isso aí, galera. Intervalo comercial aqui no Costa Ville Brasil e o VIP Imóveis, né? Tarcísio Matheus, neste ano, teve o privilégio de conhecer um pouco melhor o Carlos Oliveira, proprietário da Gauter Imóveis, junto com a Vitória, com a sua esposa, né? Montaram essa belíssima imobiliária e eu acabei fazendo esse quadro VIP Imóveis para que você, telespectador, possa adquirir com segurança o seu imóvel, a sua casa, o seu apartamento e o seu terreno. E a Gauter completa, neste mês de dezembro, dois anos de vida, né? Mas não foi fácil unir 600 imóveis, quase 600 imóveis entre casas, apartamentos e terrenos de terceiros para você. Fora os lançamentos que nós também vamos conversar no dia de hoje. Carlos, nesses dois anos de sucesso, o que vem na sua cabeça hoje, desde o dia da inauguração e desde o seu trabalho antes de ser proprietário de uma imobiliária, mas como corretor de imóveis em Caraguá. Um grande bom dia e parabéns pelos dois anos. Bom dia, Tarcísio. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade da gente estar divulgando mais uma vez a Gauter no seu programa, no Costa VIP. E dizer que esses dois anos foram dois anos de muito trabalho, Arno, né? De muita prospecção, de muita força de vontade, de muita luta, de estar mostrando um novo conceito de estar comercializando imóvel aqui em Caraguá Tatuba, de estar prestando um bom trabalho de administração imobiliária para os proprietários de imóveis, que confiam a Gauter no seu imóvel para que a gente alugue e faça administração. Foram dois anos muito difíceis, não foram fáceis. dizer que tudo foi maravilha, não foi. Foram dois anos de muito trabalho mesmo com a equipe, para formar a equipe, para a gente ter profissionais qualificados dentro da Gauter imóveis, para estar prestando um bom trabalho e um bom serviço para a sociedade. Fala um pouquinho desse trabalho e da nova Tamoios, que está chegando aí. O que vai acontecer com a região do litoral norte, que não para de crescer, Carlos? Bom, sobre a rede litoral de imóveis, já era um sonho de alguns proprietários aqui da cidade. Com a união de 13 imobiliárias, são 10 de Caraguá Tatuba, são duas de Ubatuba e uma de São Sebastião. Como que é o formato da rede litoral? Então, nós compartilhamos o cadastro. Então, o cliente hoje, ele chega aqui na Gauter Imóveis, ele vai deixar o imóvel cadastrado, automaticamente, ele vai ter 13 imobiliárias... À disposição dele? 13 imobiliárias à disposição e mais de 200 profissionais trabalhando no seu imóvel. Ele não precisa mais ir de imobiliária e imobiliária e cadastrar o seu imóvel, deixar a chave e, às vezes, quando é comercializado ou é alugado, ele fica ligando para todas as imobiliárias para poder... Alugou o imóvel, quero a minha chave, então isso não precisa mais. Então, hoje o cliente, ele procura a imobiliária de confiança dele e cadastra o seu imóvel. E a gente compartilha. E também o que é bacana é que vocês conseguiram fazer, além de mostrar os imóveis, algumas matérias específicas aqui, por exemplo, você pode ver que essa daqui é sobre a Tamoios. Sobre esse crescimento, né? Que eu perguntei para você, o que vai acontecer no próximo ano de 2014 com essa duplicação da Tamoios? Eu acredito que, após o meados de 2014, quando a Tamoios será totalmente entregue, essa parte de planalto, a duplicação, já sentimos reflexos esse ano, um aumento de procura de imóveis para compra, imóvel no lançamento, imóvel de terceiro. Eu acho que a gente deve ter um crescimento, a partir de 2014, meados, até 2017, 2018, de uns 40, 50% do mercado imobiliário. Garden! Garden Dayá! É o novo empreendimento da Tabapurã. Fala um pouquinho, porque me falaram que tem quase 100, são 100 apartamentos, enfim, fala tudo para o meu telespectador saber que ele vai poder ter mais um empreendimento para ele investir e comprar no Indaiá. A Constituição do Tabapurã está fazendo um pré-lançamento do novo empreendimento chamado Garden Dayá Tabapurã. Esse empreendimento consiste em duas torres, com um total de 100 apartamentos, de 3 e 2 dormitórios. É a melhor fase de se fazer um cadastro para pegar a melhor condição de preço, de investimento. O pré-lançamento é a melhor fase para o cliente procurar, fazer um cadastro, vai ter a melhor condição. É o Prime View, são para 24 potenciais compradores. É um prédio muito bem localizado, o apartamento é muito bem distribuído. Tem uma varanda, assim, que você vai ter uma vista maravilhosa. Você tem 21 metros quadrados de varanda, de frente para o mar. Os apartamentos são muito bem estruturados, a planta é generosa. Tem todo o lazer no prédio, piscina e outras coisas que tem em prédios de grande porte. Lá vai ter apenas para 24 famílias lá. Vem a Corra, que é a hora agora do pré-lançamento. Nós vamos lançar esse prédio agora entre fim de ano e comecinho de janeiro. Esse é o melhor momento de compra. Você compra na primeira tabela, naquele pré-lançamento e você ganha toda a valorização do seu apartamento. Parabéns, a Galter Imóveis vem para cá. Agora vamos voltar aí para onde Tarcísio e Matheus. O que é que Tarcísio e Matheus estarão aprontando no Costa Vim Brasil? E parabéns, a Galter Imóveis. Valeu, valeu. Na hora de comprar, vender ou alugar, procure a Galter Imóveis. É isso aí galera, estamos de volta aqui no programa Costa Vim Brasil. Eu fiz questão, Malu, de voltar no intervalo comercial depois de entrevistar a Mara, porque você, quando você sempre esteve muito presente na nossa comunicação da cidade de Caraguá, São Sebastião, Ilhabela, Ubatuba, você que foi uma das primeiras, das pioneiras como colunista social, você tem, além de uma amizade muito grande com todos, um amor muito grande pela comunicação. E quando eu vi a Mara postando no Facebook, fico até arrepiado de ter dado a ideia de fazer essa festa, você foi uma das primeiras que apoiou, né? Uma boa noite, Malu. Boa noite, boa noite a todos. E em 2004, 2005, 2006, nós que fizemos a festa, né? Eu, Pedro, Graciela, Rosana, Ana Carolina Simões, a gente que fazia a festa. E a gente não foi para o seu lado, eu mudei para Ubatuba, daí a gente parou. Aí quando a Mara veio para a ideia e com o gás todo, eu falei, Lu, vamos abraçar, né? Estou aqui, Ubatuba, não estou solitário, porque tem mais duas Ubatuba só, espero que ano que vem a gente ainda trazer mais gente de Ubatuba para cá. E você foi uma das únicas que aderiu até à minha ideia, porque eu ainda brinquei, porque esse é o especial de Reveillon que o meu programa nós estamos fazendo. Nós não somos a Globo, né? Até fiz uma lá na abertura do programa, aquele negócio da Globo lá e tal, mas você foi uma das que veio de branco para a terra comemorar esse remeão comigo aqui no Costa Vila. Mas eu lembrei, hoje eu procurei uma caminheta amarela, né? Porque era ou amarelo ou branco. Não achei, eu vim de branquinho básico mesmo. Chegou aqui todo mundo de azul, colorido. Ninguém reteriu. Mas é bacana. Ano que vem, te faz. Encontrou muita gente que você não encontrava há muito tempo? Eu estou há quase cinco anos afastada de Caraguá, né? Estou em Ubatuba. Então eu encontrei meus amigos queridos. Então, aí você tem uma ideia. Eu e a Malu temos uma história muito bacana na televisão. Porque, na realidade, se hoje eu estou, né? Nesses 12 anos da luta, essa mulher me deu um telefonema há muitos anos atrás. Falou, ó, Tarcísio, o negócio é o seguinte. Vem pra cá, que o pessoal da TV Bandeirantes de Campinas está por aqui. Os diretores, né? O Roberto e o Sidney, que hoje está na Ilha Bela. Ela é um grande empresário e você vai fazer parte do radar litoral do novo programa da Bandeirantes. Você lembra um pouquinho dessa história, Malu? É. Eu costumo falar que eu fui a culpada disso, né? É verdade. É, eu conheci você, você tinha patieiro forró. Já tinha o programa de rádio. É. E eu achei você muito simpático. É, eu acho que eu tenho um bom tino comercial pra isso. E daí, todo o sucesso seu é absolutamente por causa do seu talento. Bom, você, estando em Ubatuba hoje, alguém já te procurou, por exemplo, de você ter uma coluna social em outro jornal? A saída do Imprensa Livre foi realmente porque você tinha outros afazeres? Então, na verdade, eu tava como coordenadora da escola Anglo de lá e que me tomava 12 horas no meu dia. As coisas mudam, eu tô casada, então eu tenho uma casa pra administrar também. Então, hoje eu sou comerciante, então eu tô mais na vinha. Lógico que já tive alguns convites, mas eu tô quietinha por enquanto. Bacana, Malu. Boa festa, prazer em te revê-la, tudo de bom, tá? Valeu. Legal, André, aqui. Acabei de chegar, eu jamais poderia deixar de fora esse casal. Vem cá, Bia, também. Vem cá. Hoje é uma festa, igual a Mara falou, não só da imprensa, dos jornalistas, mas também de toda a comunicação. E vocês fazem parte dessa comunicação, porque vocês estão diariamente, toda semana, junto em festas com a imprensa. Enfim, como é que é pra vocês estarem aqui participando juntos dessa grande festa? André, uma boa noite. Boa noite a todos. É uma situação muito grande estar esse ano com o pessoal da comunicação. É nosso primeiro ano aqui. Estou bastante contente. muito bacana. A Bia, parece que a empresa deu um boom, tá com equipamentos novos. Como é que tá? Fala um pouquinho de como foi esse ano de 2013 pra vocês. Esse ano de 2013 foi legal, houve novas conquistas, né? E a gente tá preparando novidades pro 2014. A gente vai vir bombando aí. Sabendo que até o tal de drone agora, já vocês foram os pioneiros em lançar, como é que é o nome daquele equipamento que mexe sozinho com a mão, como é que é? A grua, né? A grua. Temos grua, traveling e o drone. O drone tem sido um sucesso. A gente tem usado o drone aqui nas obras da Tamoios, onde a gente grava as detonações de treinamento da Tamoios. Telefone de contato e a empresa, o site pra galera que tá nos assistindo, que quiser contratar realmente uma produtora que vai fazer da sua festa, uma grande festa, vai te dar o DVD depois de recordação, casamento, desfile, festas de aniversário dentro das escolas. Fala aí que a hora é essa, amigo. Telefone pra contato é 3887-83, www.techpowervideo.com.br. Entre em contato com a gente. Tech Power Video, também aqui no Costa Vim Brasil. Tô muito feliz de finalizar o ano com vocês nessa grande festa. Grande beijo, divirtam-se. Obrigado, Tarcísio. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Quem vai falar aqui hoje? Para cinema, anunciei a casamento dentro do CDP de Caravala. Rosada de Castro é investigada por suposto desvio de esgoto. Se já pede-se de câncer. Exclusivo, Vera Mariano reclagrada dançando conga em guarda de Itaú. Ricardo, é um grande prazer ter você de novo no Costa Vim Brasil. Depois de um tempinho que você não participa, até logo que inaugurou Serra Mar Shopping, há mais ou menos dois anos atrás, exatamente há dois anos. Você fez uma participação especial, você na época estava no imprensa ali. O que é que Ricardo Rio está fazendo hoje em dia? Uma boa noite. Pois é, boa noite. Boa noite. A satisfação estar aqui novamente, depois desse tempinho, com certeza, acompanhando até o seu trabalho aí. Mas agora eu tomei alguns rumos, né? A gente não pode parar, tem que fazer um pouquinho, um pouco mais. Então, atualmente, eu sou correspondente da Folha de São Paulo aqui no litoral. Estou escrevendo aí, buscando sempre as notícias aí que repercutam fora do litoral também, né? E um novo desafio que chegou aí esse ano foi ir para a sala de aula. Então, eu estou dando aula no curso de jornalismo aqui do módulo, levando aí um pouquinho, compartilhando algumas coisas do jornalismo com essa turminha que está chegando, que está postando ainda jornalismo e que está sedenta aí até de conhecimento e para poder levar adiante aí a comunicação em toda a região. Que bacana, então, ó, exclusivo aqui no Costa Vim, é o Folha de São Paulo e também professor da faculdade que eu iniciei, fiz os seis primeiros meses, mas depois não precisei mais e fui embora sozinho. Obrigado pela participação e essa parte aí, ó, Ricardo, desses jornalistas também fazendo essas brincadeiras ali. Teve uma lá que pegaram um furo de reportagem seu. Pois é, você vê que... Porque, na verdade, os desafios são grandes. Essa aí acabaram jogando uma situação aí que a gente passa, porque aqui no litoral, diferente até de outros lugares, você tem que trabalhar, seja no mar, seja em terra, você tem que... Onde está a pauta? A gente tem que ir. Eu fui numa expedição em Alcatrazis e a coisa é difícil. Valeu muito a pena, rendeu um material bacana, mas com certeza para o jornalista ali não dá muito acostumado com o mar, dá uma balanceada, então a coisa foi um pouquinho complicada. Mas é bacana, eu acho que a festa é muito legal aqui e é muito bacana ter de volta a festa dos profissionais da comunicação aqui, porque reúne hoje, não só os profissionais, mas tem os alunos também, os futuros jornalistas, futuros profissionais de comunicação estão aqui também e eu acho que é super bacana reunir isso, que a festa vai longe aí. Obrigado, obrigado do Rio, grande amigo, os melhores jornalistas de toda a região do Litoral Norte, obrigado. Obrigado, viu? Feliz de fazer a festa. Para você também, tudo de bom aí, sucesso. Esse é o velhinho, vem cá velhinho, velhinho, deixa eu, eu fiz questão de estar aqui hoje e fazer essa cobertura, porque eu acho que realmente é a primeira festa desses 11 anos na realidade, que a Malu iniciou junto com vários amigos da comunicação e nós participamos de algumas delas. Mas eu nunca vi o pessoal tão animado e uma festa tão bacana que nem essa, você também não está achando, mano, e uma boa noite? Na verdade, boa noite a todos, assim, a gente participou de várias festas dessas, a gente é pioneiro nisso, né? A gente construiu a pauta, eu, você, Malu, enfim, é uma galera muito boa, a festa está animada, vai ficar mais ainda e agradeço você por cumprir a nossa festa, poxa, é tão legal. E você hoje está na assessoria de comunicação da Prefeitura de São Sebastião, mas fala um pouquinho da sua história desses 11 anos, aonde que você já trabalhou, o que que você já passou dentro do nosso jornalismo? Muita coisa, né, Tarcísio? Você também acompanhou a minha história, eu acompanho a sua, a região, são feitas de quatro cidades, Litoral Norte, Ubatuba, Caraguá, São Sebastião, Ilha Bela, todo mundo se conhece, politicamente ou pessoalmente, não dá pra se esconder muito. Eu, na verdade, já tenho 20 anos. Você começou aonde? Eu comecei na UITPRED, em 98, na verdade, 97, eu estava no segundo ano de faculdade, e aí eu já fui contratada pela associação comercial pra fazer a assessoria do evento, que era um dos maiores eventos na época do planeta, né, de vela, uma regata específica, que parou pela primeira vez em São Sebastião, em 98, depois eu acompanhei na França, acompanhei na Inglaterra, foi a minha primeira experiência como estudante, como estudante. E depois disso, foi política direto. Foi só, na verdade, em órgão público, campanha, administrações. O único lacuna que teve diferente disso foi quando eu fui pra Petrobras, que eu fiquei três anos fazendo como comunicadora social. Foi uma outra experiência, mas a vida inteira eu trabalhei com assessoria de empreendedor. Muita gente hoje aqui que você reencontrou, ou viu, ou já são pessoas que você vive no dia a dia também, ou no Facebook. Hoje a internet realmente é um diferencial de quando você iniciou. Agora, eu como não consegui colocar a programação de São Sebastião na revista, porque não deu tempo, tá na ponta da língua, o que é que nós vamos ter de São Sebastião nesse vídeo? Eu não faço. Porque esse é um festival do Reveillon que nós estamos fazendo. Eu entendi. O que é que São Sebastião tá preparando pra janeiro? Muita coisa boa, tem uma grade de shows excelente. Vou falar apenas um, Luan Santana. Luan Santana em janeiro, é um furo, é um furo de recordar. Luan Santana, vocês não podem perder São Sebastião. Então, querida, tão amada, um grande beijo a todos, São Sebastião, que eu amo tanto. Valeu? Obrigado. Velhinha! Chiquérrima! Valeu, valeu! Letty Calinhos, a Caraguá FM também é presente. A Letty, ela foge das gravações. É, é, é. Ela tem medo. A Letty, ela tem medo de microfone. Ela gosta de ficar escondida ali atrás do microfone junto com o Forlin todas as manhãs. Mas o Calinhos, Calinhos, tô sabendo que você tá arrebentando a noite, todas as noites na Caraguá FM. E veio, lógico, participar dessa festa tão bacana com os nossos amigos. Então, uma boa noite. Isso é legal. E eu tô um pouco desatualizado. Eu lembro que antigamente tinha aquelas coletivas de imprensa e era meia dúzia de jornalistas, né? Isso que se reuniu. Hoje também cresceu bastante, né? Então, acho bacana. A gente tá conhecendo a música, a gente não conhecia. E é bom, a gente tá se integrando com todo mundo aí. E muitos que você, de repente, no dia a dia, acaba só falando pela internet, né? Pela internet. Hoje é isso. É, aproxima e ao mesmo tempo não, né? Isso é legal. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Sucesso pra todos. Pra você também, viu? Sucesso. Você é um cara batalhador e merece as conquistas que você tá conseguindo aí. Mazzei, não veio? Oi. Mazzei, zão? Mazzei, deve estar em outra festa, né? Os jornalistas, comunicadores, fotógrafos também. E o JC Kurtz é um dos mais queridos no meio da comunicação. Ele faz um trabalho muito bacana na Fundação Cultural, na Fundac. E tem um site também, né? E todas as fotos que ele bate, ele é muito recíproco, né? Ele nos ajuda até em algumas colunas sociais. Enfim, como é que é pra você? Hoje, tá do outro lado, tá na frente da telinha hoje, Kurtz. Uma boa noite. Boa noite. É difícil, né? A gente não tá acostumado, mas... No geral, a gente tá acostumado com tudo, né? Mas quando a gente chega perto da imagem, a gente já fica meio... Meio... Tímido. Tímido, né? Agora, vem cá. Você, na realidade, começou em baladas, numa brincadeira, com aquela maquininha antiga. Você não tinha essa máquina ainda. Como é que é pra você hoje ser o representante direto como fotógrafo da Fundação Cultural? Então, com o tempo a gente vai pra aquela experiência, né? Foi uma nova... Um novo conceito de fotografia que eu não tinha aprendido, né? E com o tempo a gente tá pegando mais o jeito do... Como se dizia? A cultura tem outro olhar, né? Então a gente tá começando a pegar esse olhar da cultura, né? No dia a dia, que foi aprendendo em cada foto, em cada detalhe. Cada um, cada fotógrafo tem um estilo, né? Então, estilo de jornalismo... A cultura é diferente. A gente tem que ter um olhar mais, como se diz, mais crítico, né? Por exemplo, agora, pra você bater uma foto do Aloysio, do meu grande câmera. Bate uma foto dele aí, quero ver. Olha lá, olha lá. Aê, aê. JZ Gurtz, site, qual que é o site? Falacaragua.com.br Falacaragua.com.br Vou pra um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho eu volto. Não sai daí, não. Em Ubatuba tem Leme 100% Bar e Lanchonete. De dia você toma o melhor e mais barato café de toda a região. Sempre acompanhado de salgados fritos e assados toda hora. Sem contar com o suco mais caprichado do calçadão de Ubatuba. Venha para o paraíso do Litoral Norte. De noite você já sabe, Leme 100% Império Tricolor. Mais que toda a torcida adora assistir os principais campeonatos de futebol. Leme 100% Império Bar e Lanchonete. Onde a galera se encontra. Em dois endereços. Paraty 33. Cozinha internacional combinada às delícias brasileiras em peixes, frutos do mar e massas by Dom Pepe de Nápoles. Além de petiscos e porções que acompanham as diversidades do mais completo bar do Brasil. Fiz de semana sempre uma atração musical diferente. Com muita gente bonita e um atendimento de primeira. Quando você vier a Paraty, venha conhecer o Paraty 33 Bar Music Grill. E descubra porque esta é a casa mais visitada deste patrimônio do Brasil. Camar Carnes. Há mais de 25 anos com você. Com muita tradição e qualidade. Ampliou suas instalações para melhor atendê-lo. Carne frescas todos os dias. Tudo para o seu churrasco. Ligue grátis. 0800 774 5240. Entregamos para todo o Litoral Norte. O Litoral Norte. 1 Devemos que todos os diasmicronar nel rato. Churrascaria e Pousada Peron Sua parada obrigatória em Caraguá Vitor Gaúcho Futebol Society Escola de Futebol Cruzeiro Esporte Clube Está com matrículas abertas para crianças de 5 a 15 anos Em vários horários Traga seu filho e forme um craque E você que quer bater uma bolinha Reserve já o seu horário no Vitor Gaúcho Society Ligue já, agora com duas unidades Mais opções para você e seu time Vitor Gaúcho Futebol Society Agora em duas unidades Chegou em Caraguatatuba On Byte A nova escola de formação profissional Vários cursos à sua disposição Matricule-se já 3888-4623 On Byte, seu futuro é nosso presente Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau 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 É isso aí galera, estamos de volta aqui no programa Tosta Filme Brasil, essa festa animadíssima de toda a comunicação, de toda a imprensa. E a Rosana de Castro tem uma história muito bacana na comunicação, porque como a Malu você viu aí na abertura do programa, depois da Mara, falando desse time fortíssimo que elas se reuniam e faziam realmente as festas de final de ano da imprensa. Mas também tinha um amigo secreto junto, esse ano não teve né Rosana, uma boa noite. Boa noite, não, esse ano não teve, foi uma coisa diferente na verdade né. Fizeram uma balada. Fizeram uma balada, na verdade já fazia um tempo que a gente não se encontrava e a gente que, esse é o décimo primeiro ano né, e na verdade a gente que já vem dos outros encontros desde o começo, a gente se reencontra, é o momento pra gente se reencontrar e é o momento também pra gente conhecer as pessoas novas que a gente não conhece, que a gente é muito antigo já. Acaba saindo, por exemplo, nesse encontro, alguma pauta interessante pro dia seguinte? No fim acaba, sabia? No fim acaba, você acaba conseguindo mandar alguma coisa, olha eu tenho uma pauta legal pra te mandar amanhã. Às vezes não da festa, mas você consegue estabelecer algumas relações durante a festa pra mandar material no dia seguinte. Você sabe que eu tô mostrando as fotos que vocês acabaram, cada um mandou um pouquinho pra poder fazer o vídeo ali, e aí foi uma foto que marcou muito, que foi uma foto você com o Clodovil, já falecido, numa festa minha do Top VIP 2006. Você lembra dessa festa hoje? Eu lembro dessa festa, na verdade eu lembro de todos os Top VIPs que eu participei com você, e esse dia foi muito legal, entendeu? Ele participou com a gente lá, foi no Ilha Morena, eu lembro disso, e aí a gente teve aquele momento com ele, naquela época eu ainda tava na prefeitura, e foi muito legal. E hoje você tá fazendo o que? Hoje eu tô na assessoria de imprensa da Sabesp, eu venho vindo de assessoria de imprensa, né, vim da prefeitura, fui pra Petrobras um pouquinho, depois eu fui pro Objetivo, voltei pra prefeitura, e aí eu fui pra Sabesp, já faz um ano que eu tô na Sabesp. Grande beijo, Rosana de Castro, amiga, ô! Denise! Denise Peixoto! Ô, Denise! Primeiro uma boa noite, é um grande prazer ter você de volta no meu programa, você que acompanha minha carreira desde o início, né? Com certeza! Sua filha, se eu não me engano, tinha 15 anos quando eu comecei, mais um pouquinho de tempo, mas como é que é, Denise, você estar junto com essas pessoas, e engraçado que você não envelheceu nada, né, irmão? Melhorei, melhorei! Opa, não, melhorei! Tem que melhora, né? Ah, eu acho que é legal, eu acho que vale a pena a gente manter contato, eu acho que vale a pena, é muito legal. E a Maiara também, agora na mesma área, né, eu acho que faz a gente continuar. Tá do lado da sua filha, cadê ela? Tá aí a Maiara? Vamos matá-la de vergonha? Vamos matá-la de vergonha? Vem cá, vem lá, vem cá, vem cá. Vamos matá-la de vergonha? Maiara, vem cá que eu vou te matar de vergonha agora, vou te matar de vergonha, vem com as duas. Dá uma olhada nisso, vê se parece mãe e filha. Falei pra ela que cada ano que passa ela fica melhor. Ah, é verdade. É bom que eu já sei como eu vou ficar, mais ou menos, né? Agora, agora eu acho que de tudo, assim no comecinho, né, lógico, que ela ficou mais brava, foi quando falaram, vovó Denise, né? Ah, não vico, não. Não vico, não. Uma vovó dessa, né? É, o susto compensou. Agora, como é que tá, Maiara, o seu trabalho? Ela continua na diocese, na assessoria de comunicação, tem o jornal, fazendo um trabalho sempre fantástico pela Igreja Católica. E você, Maiara, como é que tá no tramo? Ó, eu tô com a agência, né, há dois anos, mais ou menos, trabalhando na área de comunicação digital, essa parte toda, na área de internet, que é uma coisa que tá crescendo agora. E a gente tá aí, firme e forte, trabalhando bastante, a área da assessoria também. Então, aí, graças a Deus. E nessas rodinhas da imprensa, né, o que mais se fala depois que você acaba encontrando, né, que você acaba no Facebook, na internet, se comunicando no dia a dia. Agora, encontrar essas pessoas é que é difícil. Você, não tanto, porque você acaba, às vezes, assessorando alguns shows e você acaba tendo que recepcionar todos eles, né? Às vezes, dá até umas tretas, né? Ah, dá. Tem os apresentadores, gente, que dão um trabalho, vocês não têm ideia. Mas é legal, esses momentos, assim, são bacanas, porque tem muita gente que a gente não conhece pessoalmente. A gente conhece por telefone e fala, poxa, você, que legal. Então, esse momento se torna importante porque a gente acaba tendo essa coisa pessoal, né, olho no olho, que muitas vezes no dia a dia a gente não consegue ter, né? Bacana. Vou pedir pra tocar uma valsa hoje pra nós, aí. Ai, meu Deus. Será que a gente tá dançando melhor agora? Pô, eu pisei muito no seu pé. Eu também, não era muito boa ali. Vamos relembrar esse momento? Segura aqui. Tá bom, vai lá. Obrigado, viu? Ó, feliz 2014 pra vocês. Eu também. Valeu, valeu. Vou mostrar pra vocês como o pessoal tá animado. Vem cá. Olha só que legal, ó. Olha só. Ó o pessoal dançando, ó. Ó. Leninha Viana! Minha amiga! Leninha Viana. Ela que tá trabalhando na assessoria de comunicação da Câmara Municipal de Ilha Bela. Tenho recebido muito os seus e-mails. Tá trabalhando bem lá, hein, amiga? Uma boa noite. Boa noite, Tassi. Boa noite. Obrigada. Você pode ver bastante, né? Como é que foi a ideia de alguns jornalistas, alguns assessores de imprensa, enfim, se reunir e fazerem aquela comédia bacana que vocês fizeram no início da apresentação da festa? De quem que foi a ideia? E quem que fez a pauta? A mente PF da El Acácio. É o Chaves. Eu só fui acompanhar. Só fui acompanhando. Ele realmente, ele que pensou. A mente criativa, né? Foi ele. Você sabe que até uma ideia bacana, até pro ano que vem, de repente, que a gente fazer uma festa fantasia da imprensa? Exatamente, Tassi. Uma ótima ideia. Adorei. Muito bom. Como é que tá a Câmara Municipal de Ilha Bela? E também, Ilha Bela, eu tô, além de ser uma das 67 cidades indutoras de turismo do nosso país, a Copa do Mundo tá chegando, Colucci, agora junto com o Arifinger receberam um dos prêmios das mãos do ministro Gastão Vieira. Enfim, Ilha Bela tem tudo pra arrebentar na Copa do Mundo. Com certeza, com certeza, o prefeito tá trabalhando bastante, a administração tá vendendo esforços, né? Pra fazer jus a esse tipo de indutor de turismo. E a nossa Câmara também, os vereadores, foi uma Câmara renovada, os vereadores vieram com muita vontade, dos nove, só dois se reelegeram, né? Então, são sete vereadores novos que tão trabalhando bastante, com muita vontade de mostrar trabalho. Por isso que eu tenho recebido bastante revistas também, né? Agora, agora, pra finalizar, faz a Chiquinha chorando. É, 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 é. Ó, Anitta, não adianta, né? Tem uma galera, mostra aí, faz favor, a produção, a produção, mostra a produção. Logo que eu cheguei, Anitta, uma boa noite. Aí eu falei, Malu, você foi a única que veio de branco, que eu pedi pra galera vir de branco, pra fazer um especial de final de ano, de Réveillon, mas pelo visto não deu certo. Cada um veio ao seu estilo. Pois é, o estilo é único, né, Matheus? Não tem jeito, não tem jeito. Como é que é? Tá aqui com o diretor, Rui, a Mara, o Léo, todos do Imprensa Livre reunidos, e vendo que eu acho que, não sei se você já participou das anteriores, mas que eu percebi, é que é a única que conseguiu reunir a maioria dos comunicadores da região do Litoral Norte. Na verdade, nós comunicadores, você, eu, Rui, Mara e outros, nós realmente somos uma família, não tem como não ser. A gente troca figurinha o tempo inteiro, a gente brinca o tempo todo, e a comunicação é isso, é alegria, é festividade, não é só coisas sérias, né? A gente tem o outro lado também, que é muito legal, que é muito divertido. Começa festa hoje. Acácio, o Chaves, que bacana, né, a união da imprensa, e vocês ali fazendo aquela pauta do início, até quero mostrar algumas das pautas que vocês fizeram de algumas jornalistas, como é que foi escolhido isso, e quem foi que deu uma ideia? Na verdade, a gente fez um concurso para eleger os apresentadores, aí fomos eleitos eu e a Leninha, e aí a gente começou a bolar um roteiro, aí a Leninha falou assim, Acácio, coloca a sua criatividade aí e vamos embora. Aí a gente pensou assim, para descontrair a galera, nada melhor do que falar um pouquinho de cada um, usando aquilo que a gente mais sabe, que é o jornalismo. Então a gente só fez aquilo que o povo gosta. Agora, imitar o Chaves, você sabe, não? Bipi, 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 só sei o bipi, 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 bipi. Cris Lopes, minha amiga Cris Lopes, todo dia de manhã, quando você liga a rádio Beira Mar FM, essa mulher está lá conversando com essa voz bonita que ela tem, e agora você vai poder conhecer, é lá ao vivo aqui na TV. Cris, estou vendo você toda animada, dançando, se divertindo, que bacana, aquela mulher séria da Beira Mar FM de manhã, uma boa noite. Pois é, né, agora é hora de fazer festa, de se divertir com os amigos, com os colegas, né, também, a gente tem o dia a dia muito corrido, não dá para curtir o suficiente um ou outro, não dá para a gente se conhecer, eu acho que é uma situação bacana da gente fazer isso e se divertindo. Além da Beira Mar, você trabalha também no Jornal Imprensa Livre. Agora, que horas você acorda e como é que você faz para fazer o jornalismo da Beira Mar FM? Então, na verdade, é assim, o jornal diário, ele, na verdade, ele começa sempre um dia antes, né, então começa com a seleção de pautas, de acompanhamento, apuração, redação, e no dia, efetivamente, né, no dia que o jornal vai ao ar, é o tempo de dar uma lida nos jornais, ver as notícias mais atuais, ver se alguma notícia que a gente separou no dia anterior, se sofreu alguma atualização, se tem alguma informação mais nova. Então, é um trabalho muito dinâmico e eles se complementam. esse especial que eu estou fazendo da imprensa é o nosso especial de Réveillon de 2013-2014. Qual a notícia que mais te marcou em 2013? Eu acho que foi a renúncia do Papa, acho que foi um baque não só pros católicos, assim, mas uma coisa que mexeu muito, mas também foi de uma humildade, foi de uma coragem muito grande, né, e acabou vindo outro Papa carismático, todo muito curte, quer dizer, veio pra fortalecer a fé de muita gente, quer dizer, uma surpresa, um impacto, mas pra algo melhor também, né, um Papa conciliador, um Papa que não tem medo de falar sobre assuntos polêmicos, de conversar com a juventude, eu acho que isso é muito importante. Grande beijo pra todos da Beira Mar FM, uma rádio que eu tenho muito respeito, um carinho muito grande, feliz 2014 pra todos vocês. Pra você também, meus parabéns sempre pelo seu trabalho, pelo seu esforço. Diná, por favor, vem aqui, minha querida. Ó, a Diná, ela já tá há muitos anos já na Sabesp, eu tenho acompanhado o seu trabalho, e patrocinar essa festa na imprensa, estar junto com todos esses amigos que acabam estando com vocês durante o ano todo. Quando você olha em cada rostinho desse aqui, alegre, feliz e a Sabesp, fazendo parte dessa grande festa, vamos aqui, a Diná, a ser humano se sente, uma boa noite. Boa noite, Matheus. Eu me sinto muito bem, principalmente porque eu faço parte dessa equipe. Nós trabalhamos na área de comunicação, então estar próximo do profissional de imprensa valoriza esse empregado, esse profissional, e faz com que a gente se insira cada vez mais. Bom, a Sabesp, tanto na Ilha Bela quanto em São Sebastião, Ubatuba e também em Caraguá, ela tem uma meta, de estar realmente 100% com toda a água tratada. Isso um dia vai acontecer, com certeza. Agora, a cada ano que passa, vocês têm melhorado a cada dia esse trabalho. Sim, a meta da Sabesp é chegar aos 300%. 100% de água tratada, 100% de esgoto coletado e 100% tratado. Hoje, no litoral, nós estamos bem perto disso, já temos 200%. E todo esgoto coletado é 100% tratado e praticamente 100% de atendimento em água. O esgoto nós estamos caminhando e a nossa meta é em 2018 atingir isso. Bacana. Ó, grande beijo, muito obrigado, viu? Sabesp, patrocinadora também, nesta grande festa da imprensa. Valeu. Obrigada. Fala com a mulher aqui do Imprensa Livre. Ó, Léo, esses micos aí dos jornalistas, enfim, esses meninos aí que o Aloysio está mostrando aí, estudaram comigo. E tem uma delas que está lá contigo, que é a Jéssica, é isso? Isso. É, mas... Faz parte. Faz parte, tá, como eu posso dizer. É, tá fora de serviço, então pode. Mas amanhã eu volto ao normal, sério. Agora me diz uma coisa, toda a imprensa está aqui, nesta noite, né, Lix? Será que amanhã, sexta-feira, os veículos de comunicação vão funcionar, vão estar na boca? Olha, tem que funcionar. O que eu fico também curioso é com a edição de sábado, que vai ser produzida amanhã. Mas esperamos que eu volto a tudo dentro da normalidade. Fala um pouquinho do Jornal Imprensa Livre, porque você foi um dos caras que fez o convite, na realidade foi o cara que fez o convite, lógico, que teve algumas opiniões da Mara, da Selma, né, que está, não sei se no dia de hoje, acho que ela não está aqui, está afastada. Mas enfim, como é que está o Jornal Imprensa Livre e as novidades para 2014? Bom, o Jornal Imprensa Livre, ele continua há 27 anos sendo o único jornal diário do Litoral Norte. É, e a gente pretende colocar em 2014 um jornal 100% colorido. Além de ter um ganho em algumas ações que eu ainda prefiro manter em sigilo, com o site do jornal. Hoje o site, ele é uma extensão da versão impressa, mas o que na verdade a gente quer é tornar o site um pouco mais completo e transformar ele num portal. Sabe o que é que está faltando para ficar mais completo? Manda lá, o que que é? Tem um post da VIP Brasil lá, mano? Vamos conversar, vamos conversar. Feliz 2014. Feliz 2014 também. Hoje sou feliz com você que é tudo que sei. Jéssica! Jéssica minha amiga e grande amiga. Olha, eu vou falar um negócio pra você, cara Eu tô muito feliz De estar entrevistando a Jéssica no dia de hoje Pelo seguinte Há mais ou menos, vamos colocar aí Seis anos atrás Seis anos Oito Alguma coisa assim Quando que você se formou? Há uns dois anos e meio Mais quatro anos que você estudou Uns seis anos, mais ou menos Por aí, por aí Nós começamos juntos nos seis primeiros meses De faculdade na Unimódulo Eu parei no sexto mês E ela continuou e foi embora Se formou e hoje está trabalhando No jornal Imprensa Livre Como é que é, Jéssica, você estar com uma equipe Uma das mais respeitadas do Litoral Norte É muito importante Trabalhar no Imprensa Livre, que é o único Jornal Diário do Litoral Norte Com uma equipe de jornalistas Nas quatro cidades Com profissionalismo de Mara Cirino, Leonardo Rodrigues Profissionais que trazem pra gente Uma bagagem, uma responsabilidade muito grande Pra um jornal diário Com o comprometimento de fazer a notícia Lá na região De todos aqueles alunos Que começaram, iniciaram o curso Que foram mais ou menos trinta e poucos Quantos se formaram? Seis alunos se formaram Seis alunos E um deles, nós vamos mostrar agora Chegou a se formar dançando Ah, que música, que cantor que era aquele? Ah, ele tava imitando o Sidney Magal Sim, Magal É o Paulo Ferraz É o Paulo Ferraz Ele é também design gráfico Faz locução E se formou? Ele se formou, acredito que sim Eu vou mostrar vocês dançando agora Pra completar o mico da festa da imprensa Parabéns, sucesso pra você Um grande beijo Valeu, valeu, valeu Paulo Ferraz O Sidney Magal da imprensa Vamos lá, vamos lá Como é que é nesse ritmo aí Dançar o Sidney Magal Vai Faz aí pra galera ver Vai, vai Encarnou o Sidney Magal ali? O que que foi? Pô, Paulinho, neste primeiro é um grande prazer ter você No meu programa de televisão Nós estudamos juntos Tava comentando agora com a Jéssica Como é que foi receber esse diploma na rua E ver que esses quatro anos realmente de estudo valeram a pena? Olha, é, foi legal Foi legal pra caramba E a gente começa a ver tudo mesmo no cotidiano Depois Mas é mais gostoso ainda ver essa festa Ver todo mundo junto nessa festa E fazer com que todo mundo possa tocar experiências Tocar ideias É muito lindo Eu lembro muito bem E comentei agora com a Jéssica Que dos 34 alunos Só seis ou oito se formaram E eu lembro que você se dedicava muito E foi muito suado Às vezes Não tinha nem dinheiro pra pagar A mensalidade da faculdade Hoje você trabalha na ONG Fala um pouquinho do seu trabalho Olha, eu não trabalho Certamente com jornalismo Como era pra gente fazer Mas o nosso tipo de comunicação Muda Muda alguma coisa na vida das pessoas Então me chamam Vai lá, vai lá, vai lá Olha lá Olha lá Eu não sei dançar isso Agora Olha, ó galera Pra mim Pode encerrar o programa Costa Viva em Brasil Pra galera da imprensa dançando conga, conga, conga Até semana que vem Se Deus quiser Um forte abraço e um beijo no seu coração Feliz 2014 Valeu galera Uhul Este programa tem o apoio de O Batuba Palace Centro Educacional Caraguatá Matrículas abertas Paraty 33 Madeireira Getuba Malhadão Parque Trombini Caraguatatuba Restaurante Aquebono Monte Serra Hotel E CVC Litoral Norte